Deixa eu seguir aqui, porque tem um montão de coisa. E a gente teve um protesto aqui de um acidente muito semelhante, tá? Porque o motorista estaria tirando um racho na BR-369, ali pertinho da Seara, pouquinho pra frente do parque de posições. E aí tinha um casal parado no semáforo. Os dois aqui, ó, Daniela e o Gregory. Os dois já estavam de casamento marcado, iam casar agora em outubro. Eles foram atingidos em cheio por esse carro. Olha o momento aí, ó. Em que esse carro passa, já depois de ter atingido os dois, descontrolado. É uma câmera de segurança da própria BR-369, que mostra ele passando por ali. E nesse caso, a coisa é muito pior. Porque, ó, ele estava embriagado. Há elementos pra isso. A polícia tem elementos pra saber que ele estava tirando um racha. Ele não parou no semáforo, desrespeitou a sinalização. E pra mim, o pior de tudo, ele estava com a carta de habilitação caçada. Ele estava sem carteira. Ele não poderia estar dirigindo. O acidente aconteceu no último dia 8. E nesse final de semana, amigos e familiares foram pra própria BR-369, pro local do acidente, pra homenagear os dois. E, acima de tudo, pra pedir justiça. Hein, Chapela? Não consigo acreditar, cara. No que aconteceu de verdade. Sério, mano. Foi difícil. Só pra quem passa, mesmo. Só pra quem tá dentro. Pra sentir a pressão. A dor, como é que é? É muito forte. O choro dolorido é pela perda repentina da filha mais velha, morta num acidente grave na BR-369, na entrada de Cambé, no início de setembro. Daniela Aparecida Moraes e Gregory Lima de Oliveira, de 22 e 24 anos, estavam numa moto que foi atingida em cheio por um carro em alta velocidade na rodovia. O casal de namorados se preparava pra casar em breve. Mas a história de amor foi interrompida pela tragédia, relembrada por amigos e familiares no local do acidente neste domingo chuvoso. Uma manifestação pacífica, simbólica, que clama por justiça. Agora é só a tristeza, cara. Só a tristeza, cara. Um ato de uma barbaridade, cara, dessa daí, cara. De um cara andar errado desse jeito, cara. E que agora eu peço, cara. Eu peço que o delegado, o juiz, eles lá, cara, eles condene, cara. Porque precisa. Tem que ter justiça, cara. De Deus ele vai pagar. A gente sabe que Deus é bom pra todo mundo. E ele vai ter a justiça divina. Mas a gente quer que a justiça do homem seja feita. O pedido dos amigos e familiares das vítimas é pela punição ao motorista apontado como responsável por causar o grave acidente que tirou a vida do casal. Ele chegou a se apresentar na delegacia aqui em Cambé. Mas depois de ser ouvido, foi liberado. Atualmente, o jovem responde às acusações em liberdade. Renan Eduardo Irmer, de 25 anos, fugiu do local da batida sem prestar socorro às vítimas. Deixando, inclusive, a namorada e o carro pra trás. A suspeita é de que ele estaria embriagado e disputando um racha no momento do acidente. As imagens das câmeras de segurança de uma empresa mostram o automóvel arrastando a moto onde o casal estava. Seguido de perto por um outro veículo, que também estaria participando da disputa. Dani e Greg morreram na hora. Foi imprudência, foi causado. Então a gente só quer isso mesmo, justiça. Que ele seja punido em vida. Porque se ela tivesse feito alguma coisa de errado, se ela tivesse aqui, ela ia responder por ela também. Naquele dia, ela tinha passado na minha casa, pouco antes de vir pra Londrina buscar o Greg. O Greg trabalhava no shopping. E ela chegou em casa, ela estava com um batom bonito. E aí eu, graças a Deus, eu pude dar um abraço nela. Falei, pô, filha, você está bonita, que batom bacana. Ela ficou feliz, deu risada, me abraçou. Eu ofereço meu carro pra ela vir. E ela falou que não, que ela vinha com a moto dela. E aí, no final da noite, a gente recebe uma notícia que mudou a nossa vida e que nunca mais vai trazê-la de volta pra gente. Realmente é muito triste, a gente perde uma pessoa muito querida. Os amigos e familiares prometem realizar uma nova manifestação no dia da conclusão do inquérito relacionado ao caso. Eles querem que o motorista vá à júri popular. Enquanto isso, o jeito é um dar força ao outro, sem perder o ânimo pra fazer com que a tragédia não caia no esquecimento. Então, que vocês possam ter essa justiça que vocês buscam. Tá vendo? Eu acabei de te falar do outro acidente. Aqui na 445, onde o motorista que causou o acidente está lá preso, mas deve passar por audiência de custódia. Eu não duvido, não vai ser colocado em liberdade. E eu acabei de te mostrar um exemplo concreto. E o que está escrito nessa frase é exatamente aquilo que eu penso. Não foi acidente, foi crime! E não só esse caso do Gregory e da Dani. O caso envolvendo essa família na 445, o caso envolvendo aqueles dois jovens na 10 de dezembro atropelados no semáforo. Tantos outros casos onde as pessoas bebem, pegam o carro e vão dirigir. Isso é crime! Enquanto a lei não mudar, a gente vai continuar lamentando essas mortes. Enquanto a nossa voz não for ouvida, isso vai continuar acontecendo. E ó, eu sei que pode parecer que é chovendo molhado. Mas pensa, nós estamos a uma semana das eleições. É domingo que vem. Quem muda a lei? Quem pode impedir que crimes como esse continuem impunes? São os deputados federais e são os senadores. Tá nas suas mãos escolher. Você vai votar esse ano pra um deputado federal e pra dois senadores. Pensa bem. Olha o currículo da pessoa. Veja se ela é séria. Não vota em quem é bonitinho, quem tem a propaganda mais bonita. Vota naquele que você acredita, que pode te representar e que pode mudar essa realidade. Porque do jeito que tá, gente, não dá pra ficar, né? A gente vai ficar até quando? A gente falou aqui da Daniela, do Gregor e a gente falou do Fernando, da Ádila, da Sofia, da Poliana. São nomes. Mas o que não faltam são vítimas. E eu faço questão de colocar os nomes. Porque pra gente aqui não são números. São pessoas. São vidas que estão se perdendo por conta de irresponsáveis que transformam o carro numa arma. Chega. Tá nas nossas mãos mudar isso no próximo domingo. Pensa bem quem você vai votar.